Boa tarde galera, estamos passando aqui na cidade Itaporanga da Ajuda, na ponte do rio Vazabarris, essa tarde maravilhosa aí, ensolarada aí. Neste lado aqui também não tem radar, vinha mais que tiraram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, mitreza! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí galera tem uma cervejaria aqui na nossa retaguarda esquerda aqui, Cervejaria Ambev Cervejaria Ambev Cervejaria Ambev Cervejaria Ambev Custo, nova geração Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, estou chegando aqui na belíssima cidade de Estrança e eu vou encerrar esse vídeo aqui para vocês. E até os próximos episódios. Valeu! Fui!